Qual a semelhança entre nós e as estrelas? Ambos nasceram para brilhar ou ambos vão morrer um dia? Fica aí a teu critério qual que você gosta mais. Bom, você já parou para pensar que o sol está lá todos os dias? Faça chuva ou faça sol, o sol existe e o sol está lá. Mas será que ele vai ficar lá para sempre? Será que o sol vai morrer um dia? E as estrelas que nós vemos no céu vão desaparecer algum dia? E eu venho aqui lhe dizer hoje que sim, estrelas podem morrer sim. E a vida e a morte de uma estrela pode ser muito interessante. Envolvendo explosões, buracos negros, estrelas de nêutrons. E é isso que nós vamos falar hoje, a vida e a morte de uma estrela. Eu sou a Kaori, falando pelo canal Ciência em Si, um jeito gostosinho de falar sobre ciência. Sim, 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 sim. Bom, vamos começar com uma das questões primordiais da vida humana. De onde será que vêm todas as coisas? Nós sabemos que todas as coisas são formadas por elementos químicos. E esses elementos químicos podem ser bem descritos pela tabela periódica. Essa daqui. E essa tabela periódica é tão bonita, tão organizada. Quem será que fez isso? De onde será que esses elementos vieram? A resposta está nas estrelas e não é astrologia. Bom, vamos começar lá do começo, lá do início. O universo nasceu, depois de um parto um tanto conturbado. E o que ele criou foi hidrogênio. Hidrogênio adoidado. Hidrogênio é o elemento 1 aqui da nossa tabela periódica. E aí o que acontece? Esses hidrogênios, no universo primitivo, no universo bebê, começam a se juntar. Eles vão se aclomerando. Porque a gravidade é tipo umas mãozinhas. Ela vai juntando. E esses hidrogênios vão virar uma bola de hidrogênio, uma nuvem de hidrogênio. E essa nuvem de hidrogênio vai aumentando a sua temperatura. Ué? Como assim? Deixa eu explicar. É tipo quando você está no busão, sabe? Está lá num dia de verão, 7 horas da manhã, ai, precisa ir para a escola, precisa ir para o trabalho. Mas beleza, porque você está no ponto inicial do busão, e aí não tem muita gente. Mas conforme o busão vai andando, vai chegando mais gente, você vai ficando apertado, 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 apertado. E aí vira aquele calor infernal. E você chega ali 8 horas da manhã, já está todo suado no trabalho. Então como você pode ver, essa aglomeração aumenta a temperatura. E a mesma coisa com a nuvem de hidrogênio. Só que no espaço, nós não temos um busão para segurar os hidrogênios em volta, mas nós temos as mãos da gravidade. Então a gravidade vai juntando, vai juntando. E aí chega uma hora que os hidrogênios estão tão apertadinhos, tão apertadinhos, que eles falam, chega, não aguento mais. E um hidrogênio com outro hidrogênio se fundem. E forma hélio, que é o número 2 da nossa tabela periódica. E é aí que dá o início da vida da estrela. Então as estrelas nada mais são que uma bola de hidrogênio que se funde em hélio. O Sol nada mais é que uma bola de hidrogênio que se funde em hélio. Fácil, né? Todo mundo já sabia disso. E essa parte da vida da estrela é a mais longa, que é onde ela passa a maior parte do seu tempo. Bom, mas em algum momento esse hidrogênio vai acabar. E aí acontece o quê? Acontece que o que nós temos, já que o hidrogênio acabou, nós temos hélio. Esses hélios também vão se fundir. Eles vão falar, não aguento mais ficar junto, vou me fundir. Eles se fundem formando os elementos mais pesados da tabela periódica. Então ele vai, hidrogênio, forma hélio, e aí vai para o elemento 3, 4. E aí o que vai acontecer? É tanta energia liberada que a estrela vai crescer, se tornando uma gigante vermelha. Já chamei várias espinhas minhas de gigantes vermelhas. E agora vem uma distinção muito importante. Se a estrela é pequena, tipo o Sol, ela vai conseguir formar até elementos tipo carbono. Então a estrela não tem força o suficiente para produzir mais elementos. Mas, claro, e nós sabemos que na tabela periódica nós temos elementos mais pesados do que carbono e oxigênio. De onde eles vêm? Bom, as estrelas maiores têm ainda mais força para comprimir, para transformar todos os elementos até ferro. Bom, mas o que acontece então depois disso? O que acontece é que, bom, aí entra a nossa classificação. Se a estrela é pequena, o que vai acontecer? Quando ela está fundindo o seu material em elementos mais pesados, vai ser liberada uma energia. E essa energia vai ser grande o suficiente para fazer com que a camada externa da estrela seja assim, dissipada no ambiente. E aí o que vai acontecer? Todo esse material que foi criado, hélio, potássio, carbono, vai ficar ali no ambiente para que outras estrelas possam utilizar, outras estrelas ou outros planetas possam utilizar como material. Então, é reciclagem, gente. Reciclagem está na moda e reciclagem é bom até nas estrelas. E o que vai restar ali no núcleo, porque a sua camada externa foi extinguida, vai ser uma bolinha que chamamos de Ana Branca. Uma bolinha fria, sem brilho, vagando sem rumo pelo universo. Final triste. Um minuto de silêncio. Não, brincadeira. Eu não assistiria um minuto de vídeo sem falar nada. Enfim. Agora vamos para as estrelas maiores. Então, nas estrelas maiores, a gente vai ter elementos químicos mais pesados, como o ferro. Mas aí, muita energia é liberada. Só que em vez da camada externa se expandir e se dissolver no ambiente, as mãos da gravidade vão ser tão fortes, a gravidade vai ser tão forte, vai puxar essas camadas para dentro. E aí o centro vai ter tanta energia, tanta energia que ela vai explodir. E essa explosão é chamada de supernova. Para vocês terem uma ideia, uma explosão de supernova pode ser mais brilhosa do que a galáxia inteira. É, não é pouca coisa não. E nessa explosão, é um evento tão energético, tão energético, que elementos mais pesados do que o ferro são criados. Então, todos os outros elementos da tabela periódica. Enfim. E aí, o que nós temos depois dessa explosão? O que sobra ali? Na verdade, a gente pode dividir o caso em dois. Se ela é não tão pesada, vai ter um núcleo, e a gravidade vai continuar atuando. Essa gravidade está atuando sempre. Então, você sabe que os elementos químicos são formados por átomos, que são formados por prótons, elétrons e nêutrons. E o que a gravidade vai fazer é vai amassar um próton e um elétron juntinho, e aí o que vai sobrar vai ser nêutrons. Então, vai ser uma bola cheia de nêutrons. E a gravidade não consegue amassar mais esses nêutrons. Então, nós temos no final de uma morte de uma estrela medianamente pesada, é uma estrela de nêutrons, uma bola de nêutrons, aí no espaço. Bom, e o que acontece, então, com as estrelas muito, muito gordinhas? O que acontece é que agora a gravidade é tão forte, é tão forte, que nem mesmo os nêutrons conseguem segurar, conseguem parar essa gravidade. A gravidade vai amassar todo o material em um único ponto. E é isso que nós chamamos de buraco negro. Então, todas as coisas ao redor vão cair em um único ponto. E nada consegue escapar. Nada consegue parar. Então, é isso, gente. A vida de uma estrela pode ser muito interessante. Bom, a primeira fase é meio chata, só hidrogênio fundindo em hélio, mas a sua morte pode ser muito interessante. Pode criar buracos negros, estrelas de nêutrons, explosões. Mas, muito mais do que isso, as estrelas formam materiais, elementos essenciais para a vida humana. Forma oxigênio, forma carbono. Todos os elementos químicos, todas as coisas que nós temos hoje, são elementos químicos provenientes de estrelas, ou de morte de estrelas. Então, no final de tudo, podemos dizer que somos apenas poeira estelar. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho mais sobre a vida das estrelas. Se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu like, o seu comentário, compartilha com seus amigos e te encontro no próximo vídeo. Um beijo!